salve salve galerinha beleza beleza estamos aqui de novo fazendo uma nova edição de vídeo aí antes de mais nada para começar e falar para vocês é que esse vídeo está acelerado um pouquinho em 2.2 então ele não está em uma velocidade normal mas ele está acelerado um pouquinho mais então não vão estranhar dizer que eu estou correndo nessas curvas nessas estradas mortais meu nome é Jair José Pereira eu moro na Suíça na cidade de Lausanne e faço vídeos aqui andando pela Suíça me apresentando aí para os novos inscritos quem está aí e acompanha o meu canal quem está acompanhando aí sabe que estou fazendo uma série esse aqui eu acho que é o vídeo 6 desse desse tour que eu fiz esse passeio eu perdi alguns vídeos porque infelizmente tive que trocar alguns cartões por na GoPro e tinha uns cartões meio antigo eu acho que tava meio corrompido e eu acabei perdendo no vídeo anterior no vídeo 5 eu havia entrado com o carro em cima de uma esteira de trem e tal e atravessou a montanha infelizmente eu perdi a saída do vídeo do túnel né e uma descida muito bonita bacana do cantão do de de Berna para valer mas eu tenho outro vídeo e posteriormente eu vou porque a subida dele que é tão interessante contra descida eu dei uma aceleradinha nesse vídeo porque ele ele não me fez gosto gente ele é vídeo contra o sol deu muito reflexo no 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 para-brisa do carro e para quem não sabe eu tô fazendo uma edição de voz no vídeo após ter gravado o vídeo porque na estrada não dava tal para fazer essa gravação aí muito é muito barulho que o cachorrinho dentro ele fica chorando querendo descer então eu resolvi fazer a gravação pós-vídeo galera essa 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 estrada que eu tô passando aí você vê ela fica no cantão do valer aqui como já falei em vídeos anteriores na Suíça os lugares são divididos em cantões seriam como estados assim né no Brasil por exemplo seria São Paulo Rio Minas etc então esse seria cantões e cada cantão que a gente fala que na Suíça tem suas próprias leis tem suas próprias é é muda bastante coisas de um cantão para o outro nesse cantão é ele também faz divisa com a Itália né nesse lugar que a gente tá indo estamos indo na na barragem de morri a gente vai passar por algumas cidadezinhas se é que é Grimendis que é um a a cidade ali dos gerânios que é o símbolo da Suíça muito bonito o vídeo na subida não ficou muito legal devido ao reflexo mas tem uma sequência muito grande de vídeos é para mostrar para vocês quero que vocês observe a a cultura deles essa é a época do do verão no caso aqui na da Suíça né isso no inverno é muito complicado só com um carro é gips potente carro 44 que a gente fala aqui para você ter acesso a esses lugares devido a neve ser muito forte nesses nessas montanhas nesses Alpes então praticamente você já eu jamais conseguiria ir com um carro normal de passeio no inverno no forte do inverno então eu subi esses Alpes aqui as estradas são muito cheio de curva como vocês vão notar durante é o trajeto eu já tenho vídeos anteriores aí que eu fiz é voltei novamente na barragem essa época aí ela é é esvaziada ela vai até se não me engano até outubro ela fica seca e tem um certo período que você pode entrar dentro do maquinário dela você desce umas escadas é o pessoal vai lá na na borda da da água que ela fica bem pouco bem baixinha a água né e lá uma ela tá em cima de um a montanha 2000 quase 2500 metros de altitude acima do nível do mar então é é muito bonito lá em cima quando você chega assim você vai dando de cara com ela assim é assustador se vê aquele paredão assim de 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 concreto que contém a barragem nossa é assustador você olha embaixo e fica pensando meu Deus esse troço arrebenta aí você nossa imagina né é é muito incrível após você chegar lá no top lá você tem uma impressão totalmente diferente da você você viu como a gente é pequeno no mundo você tem uma visão espetacular assim bonita de 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 das estradinha lá embaixo para essas formiguinhas assim bem pequenininha você tem uma vista muito bonita dos alpes ali e também tem um 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 glacial para quem não sabe glacial é uma montanha de gelo eterno eterno até que o ser humano detona né ou seja ela fica no verão inverno o tempo todo vai ter gelo lá parece pedra mas é uma montanha de gelo é chamado de glacial essa barragem que tem lá ele tem uma azul uma azul turquesa é turvo ela não é é transparente a água ele fica uma azul turquesa turvo devido a química da do gelo da água que ela derrete lá da da montanha eu não sou nenhum técnico específico para saber sem mas é também a profundidade a água que é gelada é etc e alguns materiais minérios tem essas coisas aí que vem na água fica uma coisa muito bonito nessa eu fui com ela já fui uma vez lá com ela bem cheinha que tava muito bonita vocês me desculpem nunca ainda tô com gripe eu já fui com ela bem cheinha lá e agora nessa época eu fui com ela mais vazia e fiquei impressionado de você ver a fundura da barragem e também ver o cor bonito assim também da parte quando ela tá vazia e tem ali você programa os horários tem os calendários esse é muito fácil achar pela internet quem né um dia por acaso quiser passar essa informação para alguém ou para vocês saberem a atitude de conhecimento e conhecimento nunca demais dá para você entrar dentro do maquinário dela lá dentro da barragem em si mesmo é muito legal e é gigantesco aquilo essas estradas vocês podem ver ela tem algumas contenções no barranco é porque é uma estrada muito rochosa é cai muita rocha de cima e ela vai ser penteando pela a pelos altos pelas montanhas e ela é estreita o pessoal que mora aqui aqui a gente fala que os valesiano que são o pessoal que mora no valet eles são já tem uma direção mais ofensiva e são muito fala bem verdade são tudo louco em trânsito falar assim comparando com o pessoal que dirige mais aqui na parte do cantão de voo na cidade pensando bem doidão mesmo dessas curvas aí tem que ficar esperto passa o que manda lembra que o vídeo tá acelerado gente não tá nessa velocidade aí e eu resolvi dar uma acelerada no vídeo para que o vídeo não ficou muito legal tem muito vídeo para postar eu quero postar um vídeo por dia e eu não quero desperdiçar essas imagens o lugar é bonito tem gente subindo de bicicleta tem vários lugares para fazer caminhada lá em cima andar de bicicleta tem lugar para fazer rapel tem lugar para escalar nas montanhas é muito lindo não tem como você ficar um dia inteiro lá dizer nossa enjoei daqui eu quero embora porque você quer cada vez explorar mais você quer subir lá em cima naquelas trilhas aí seguindo montanha tirar foto é maravilhoso você passa por ele vai cidadinha vocês estão vendo aí as placas passa por se é que é muito bonito para o grimeiros tem restaurantes na no 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 decorrer do caminho lá em cima mesmo da barragem também tem um restaurante com é lugar aberto vocês vão ver na próxima filmagem agora vou emendar o vídeo aqui já estamos passando aqui você não ganha que eu acho que aqui é sierra aqui eu tô passando aqui agora vai vir um vou dar vai dar um uma pausinha e vou aqui vocês indo lá direito tem um caminhão nos caminhões da época que eles usam antigo utilizado para neve aí eu acho que aqui olha ali para você ver as tranqueiradas na direita dá um pausinho no vídeo volta lá muito forte essa descida aqui em muito forte mesmo olha as curvas muito fechada muito fechada mesmo aí mudamos já estamos fazendo um outro pedaço do vídeo também na sequência e vocês vão ver aí a o vídeo até a gente chegar lá na barragem de morrer é a estrada é gostosa de andar porque tem muita paisagem e como se você tivesse andando as costas assim a beirada de um vale de um grande vale altíssimo né e você vai serpenteando pelo lado da 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 montanha lembrando vocês como já falei no inverno isso aqui é inacessível a um ser humano comum esse povo que vive aí são povo que é acostumado tem carro tem é maquinário para tirar a neve essas coisas porque aqui na Suíça quanto mais alto mais neve se forma mais tempo demora para derreter então é aproveita se essa época do ano para visitar esses lugares porque no inverno é bem difícil você não tiver um equipamento não tiver uma preparo e não tiver como dizer conhecimento do lugar é inclusive perigoso né para quem não tem nenhum tipo nenhum tipo de conhecimento nessas coisas de neve estrada essas coisas carro tem que ter encorrentado esse monteira de coisa agora é um espetáculo a parte gente porque você vê muitas cachoeiras você vê muitas coisas diferentes tem aquelas cabrona assim com aquele chifrão encarocolado que aqueles bichos da montanha tem alce no nos coisas numa viagem que eu fiz a noite que eu vim de na outra viagem né que eu vim à noite a gente chegou a ver um dois alce daqueles bem grande mesmo aquelas gaiada enorme no meio do eles pular assim no meio do asfalto e deram uma parada olharam para o carro não na verdade eu tava parado eu tava parado aí eu parei para fazer um dar uma mijada e o farol ligado quando eu vi eles pularam assim no meio do assalto deram uma olhada depois mais um pulo se jogaram para o meio do mato mas era uma girafa de grande aqueles alças muito grandão aí vocês vão percebendo que a estrada ela vai se contornando perante o vale tem o pessoal fazendo camping no decorrer da estrada você vai vendo ciclistas subindo cara tem que ter muita perna para subir aí muita perna mesmo o lugar é muito bonito é um lugar muito frequentado visitado vem gente do mundo todo por ser local mesmo para turista de paisagem existe uma certa dificuldade nos finais de semana como já falei em vídeo anterior de você encontrar lugares abertos comércio você é muito pouco você tem eles têm muito horário é muito caro manter as coisas abertas então você sempre tem que levar um lanche levar alguma coisa bebida água essas coisas nesse nesses lugares porque é praticamente fica bem difícil você encontrar algumas coisas abertas nesse fora de horário passou de meio-dia de uma e meia duas horas a gente não acha mais lugar para comer e como vocês estão vendo é é meio de montanha meio de mato né então é muito difícil se manter um comércio aberto esse lugar nas pequenas cidades né em época bem de turismo você encontra restaurantes específico para turista que mantém aberto existe muitas estações de esqui aqui inclusive na parte de Grimendes é um dos lugares mais bonitos as estações de pesquisas aí famosíssimo no mundo só procurar pela internet aí as pistas de as pistas né de esquis de Grimendes no Valé vocês vão ver que tem várias coisas existe também acessos aí que é são feitos por é bondinho tem elevadores eu não conheço tudo gente eu vou pelo por baixo pelo básico né e também nem pesquiso na internet para ficar lendo coisa da internet algumas coisas a gente vê de informação então às vezes não me cobre porque às vezes eu posso passar alguma coisa que não é bem aquilo e a pessoa fala mas não era assim não é assim não pesquisou no Google beleza parabéns deu tudo certinho então às vezes tem algumas coisas que não bate bem eu vou falando assim no vídeo o que eu vi o que eu senti o que eu olha só para vocês aí que eu falei para você ó a imponência disso gente aí tamanho da barragem chega aqui a gente essa pessoa aqui arrepia porque é muito alto tem um corregozinho que passa aqui né que eles vão controlando o a saída de água da barragem e aqui agora a gente vai pegar direito e subir vai passar por dentro de um túnel é um túnel feito na rocha parece que tipo meio feito a mão ali mas é muito interessante aqui praticamente é chegada já da na barragem é subida bem 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 forte aqui mas é é suave para andar assim porque ela vai contornando tudo é bem legal e a esquerda você tem uma visão nossa é muito legal porque você vê a serra serpenteando assim vale e aquilo vai te dando uma sensação de nossa tô subindo no céu né e um dia de sol disso aí bonito você consegue ver coisas maravilhosas aí a barragem de morris e se fala assim em francês escreve m o r y morri morri se fala assim francês é muito bonito tem um glacial eu filmei o glacial vou mostrar para vocês no outro vídeo amanhã tem outro vídeo depois da manhã tem outro vídeo tenha descido de volta que tava muito mais bonita porque não pegou o reflexo de sol os cachorrinhos já estavam quietos e é magnífico e eu me esforço o máximo para mostrar para vocês essas coisas são são álbios algo autêntico aí eu falei do túnel na rocha feito meio na mão eu me esforço o máximo para mostrar para vocês essas belezas fazer vídeo para que eu gosto de fazer e para que vocês tenham um conhecimento quem assiste os vídeos tem certeza que não perde nada com isso só tem a ganhar porque adquire conhecimento fica sabendo de algumas coisas e isso é muito bom galerinha muito obrigado espero que vocês tenham gostado e desculpa eu tá fazendo a narração do vídeo após eu ter feito a gravação porque é muito cansativo você dirigir você prestar atenção em tudo conversar com as pessoas que estão no carro normalmente tem outras pessoas no carro não dá para ficar o tempo todo falando a gente não tem assunto perde olha quanta gente você vê a gente perde o foco daquilo que tá falando porque tem que tá prestando atenção numa coisa não então eu resolvo fazer dá uma preguiça dá depois de gravar fazer edição porque eu não gosto de dar vídeo nunca gostei de fazer edição de vídeo olha quanta gente vindo aí aí nesse nessa subida aí gente é cheio de trilha para andar por isso que eu digo você não cansa você fica semanas aí você não consegue ver tudo encostando o carro aqui ó para gente se estacionar e olha como ela tá bem vazia então eu não gosto de dar vídeo mas infelizmente tem que ser assim beleza acompanha esse aqui é o vídeo sei se eu não me engano vai ter uma playlist para você poder ver todos os vídeos tá escrito lauter bruni morri e dá um joinha no vídeo e segue a gente aí